É rapaziada, bora trampar de polão rebaixado Hoje é domingão, tamo indo trampar, não sei que dia que eu vou postar esse vídeo rapaziada Mas tamo indo trampar aí de polão rebaixado, cê é louco Bagulho, brabo demais, cê é louco Tamo junto mano, e bora saindo nesse carro vlog pesado de polão baixo Cara, ficou muito lindo esse carro aqui depois que baixou Vou mostrar aqui pra vocês do outro lado aqui Pra vocês verem o destaque Mano, se liga nisso rapaziada Olha isso mano, isso aqui é sonho rapaziada Cheguei, demorou pra caramba pra chegar Mas o bagulho tá brabo, passei um pretinho ali no pneu Que fiz caseiro, o bagulho fica uma semana aí tranquilamente no carro E é isso aí rapaziada, bora dar aquele rolezão Bora trampar aí, vamos curtindo Pra vocês verem como que é dirigindo aí o polão rebaixado no dia a dia Pra vocês verem o que eu passo aí na buraqueira da minha seat E vamos deixando o like rapaziada Se inscreva aí no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo Bora saindo no carro vlog pesado de polão Tamo indo trampar? Né? Daquele jeito Tô precisando abastecer o carro cara Mas eu não vou abastecer agora não Vou ir trampar com esse combustível que tá aqui E se der a noite eu Coloco um combustível a mais no carro Fechado a porta Fechado Não ficou nada pra trás ali não né mano Só deixa eu afastar rapaziada Eu acabei de gravar um conteúdo ali pra vocês Deixa eu ver se não ficou nada ali pro Pro chão Não, tá de boa Simbora cara Simbora Pra vocês verem como que é Né? A gente rebaixou o polo aí já faz um mês E eu comecei em 2023 Baixando mais a traseira Então eu vou mostrar pra vocês como que é Tá indo pro meu trampo aí Né? Com o carro baixo Pra vocês verem aí as buraqueiras Os negócios que a gente dizia cara Que algumas coisas pegam Algumas coisas não Mas eu tô curtindo muito rapaziada Falar pra vocês Curtindo demais E tá top hein Eu não sabia que a sensação de ter um carro baixo era essa Se eu soubesse mano Já tinha rebaixado faz tempo Falar pra vocês De verdade mesmo Deixa eu chamar a câmera aqui Muito top mano E a gente tá longinho do trampo Vim gravar um conteúdo Tô na hora de janta Pra quem não sabe Tá chegando agora rapaziada Trabalho em mercado Há 7 anos Tenho meu polo sedã 2008 Tem o meu Voyage Quadrado também Trabalhando com honestidade Correndo atrás sempre Não parando nunca mano Sempre abraçando o trampo aí Correndo atrás Todas as minhas conquistas É honestamente conquistada Nada Passando a perna em ninguém Nem puxando o tapete de ninguém Pra poder chegar E de pouquinho em pouquinho Eu chego mano É Isso daqui é sonho que faz Ó O balão deu pipoco ali velho Que faz muito tempo Que eu tô sonhando com isso aqui E consegui chegar Três anos atrás Consegui chegar no meu polão Demorou também Eu falei em vários vídeos Que eu ia baixar o polo E tudo mais Demorou bastante também Mas consegui baixar o polão Veio a suspensão Demorou bastante E falar pra vocês Não vou mentir não Demorou bastante Mas chegamos mano Jogar de ladinho Aqui no quebra-mola Daquele jeito pai Nós nem gostamos Chama E tem lugar cara Tem algumas lombadonas assim Muito altas Alguns delays assim Na pista assim Tem que ficar meio ligeiro cara Senão bagaça tudo a frente E aqui ó Tem mó Mó lombadona velho Mó buracão assim Aquela pranchada O carro dá Tem que ficar ligeiro em questão a isso Mas eu tô andando Numa alturinha boa Até rapaziada Falar pra vocês Tô andando numa alturinha Não tão baixo Raspando tudo Mas também não tão alta E Então ajuda demais cara Passando em alguns lugares ainda Dá pra passar em alguns lugares ainda Não tá socado no chão Mas também não tá muito baixo não Tem lugar que pega sim Tem que ficar meio ligeiro E de boa Se quebra-mola Tem que passar suavinho Esse daqui não é tão alto Então dá pra passar suave Tem uns que é altão mano Tem uns que Isso é louco Mó lombadona Aí tem que passar de lado Totalmente mesmo Pra não pegar Mas isso é louco cara Eu tô curtindo demais Carro baixo é muito da hora Pra quem tem um sonho Cara Essa suspensão que eu tô usando aqui Rapaziada Suspensão a rosca Tá Pra muitos que chegar aí Falando Ó garra Qual suspensão você tá usando aí mano Então suspensão a rosca Então É isso mano Eu tô curtindo muito cara Gostando demais De ter o polão assim Nessa altura É bem top rapaziada Só vocês baixando seu carro Seu carro ele parece que muda Muda totalmente Ele fica mais sapão no chão Não sei te falar cara Mas ele fica diferente cara Ele fica muito mais top Chama muita atenção No trânsito também É um ponto positivo também Todo mundo olha Todo mundo fica de cara Com o projeto que você lança Na verdade meu carro Tá muito modificado Melhorei muita coisa Que a Vox não pensou em melhorar Eu fui, peguei e melhorei Então tá chamando muita atenção É diferenciado de todos É o único no Brasil desse jeito Os projetos totalmente Fiz totalmente em casa Com algumas criatividades Pesquisas Foi de pouco em pouco Chegamos Da hora mano Quando você Você vem lá de baixo Você não tem nada Tá ligado Você vem conquistando De pouco em pouco as coisas É muito da hora isso Acho muito top Verdade rapaziada Acho muito top Quando o cara começou a sonhar Desde lá de moleque Lá mano Sempre sonha Chegar um carro Um carro da hora E com o tempo O cara chega É muito top isso De verdade mesmo Sem palavras Porque eu fui desse jeito Sonhei desde moleque Lá Dava Voyage em quadrado Comecei a reformar ele Ganhava 200 então Da empresa Que eu trampava E conseguia juntar Um bom dinheiro Pra estar reformando A Voyage Desde o chão Para vocês verem Como que é o negócio Tá hora demais Tem alguns lugares Tem que ficar ligeiro Pra passar Não é todo lugar Que dá pra passar Estralando não Ficar ligeiro Você destrói Tudo o carro Mas é da hora Rapaziada Falar pra vocês Demorou muito Pra chegar A suspensão a rosca Demorou demais Você é louco Mas Eu pensei Que eu não ia conseguir Colocar a suspensão a rosca Nele Sei que eu ia colocar A suspensão originalzinha Mesmo Não ia ter coragem E aí Eu pesquisando Pesquisando O parceiro meu Fez num Gol G6 Dele E me inspirou Também né mano Falei mano Vou fazer no meu também Que vai ficar da hora Desenfeito mano Fiz lá O bagulho Ficou sensacional Cara Chamou muito Gostei muito O bom também Dela É que ela é Irregulável Cara Então você pode Deixar da altura Que você quer Tá ligado Então isso que Ajuda demais Também Mas aí você vai Fazer uma viagem E tal Você quer erguer o carro Você vai e ergue Então as buraqueiras Aqui mano Tem que calhar Bem ligeiro Então os delay Demais No asfalto Se passar muito Correndo Cara Raspa Tudo na frente Ali mano Essa avenida Que a gente tá indo Aqui não tem Muito buraco Só lá pra frente Lá na frente Tem uns par de buraco Mas Aqui pra trás Aqui não tem muito não Porque ela é reta O buraqueira é do outro lado Ali ó E aqui ó Nesse bracinho Aqui também ó No bracinho Aqui pra lá Mano Buraqueira hein Rapaziada do céu Nessa ruinha aqui ó Aqui você tem que jogar De lado Em quase a rua inteira Mano Mas é da hora cara O carro é embaixado Quando você pega uma reta Uma reta boa assim Parece que você tá flutuando Rapaziada Sabe Parece que você tá flutuando Assim no asfalto O carro ele fica flutuando Mano É muito top Muito top de verdade Mano Eu curto muito Tô curtindo muito Olha aí mulher Virou no lugar errado Mano Ali não pode cara Ali é o contorno Do lado de lá Não é do lado Nossa senhora Vamos que vamos Tem que ter um pouquinho De buraco Mas Não é ganhada Passar do lado de lá Mano Os caras que tá acelerando Aqui Traz de mim Então nessa parte aqui Tem que ficar meio ligeiro Vocês podem ver Que o carro começou Já a tropicar tudo Ali pra frente Ali tem umas lombadonas Tem que ficar ligeiro Aqui ó O delay que deu Você viu Aqui ó Tem uns buracão Mano Tem que ficar Aqui ó Ai meu pai Fica meio ligeiro Cara Senão bagaça tudo É isso cara O carro é rebaixado Quando você rebaixa o carro Você tem que ter em mente Cara Que não é todo lugar Que você pode passar estralando Tem que ter cuidado Senão você destrói tudo De boinha Vai Ó as buraqueiras Aqui já começa Já a parte de buraco Pra todo lado Tá ligado Vou ter que ficar Meio ligeiro Aqui pelo menos Nós deixa na banguela Aí o carro Vai descendo na banguela Já economiza o combustível Querendo ou não É domingão Bora voltar pro trampo Não pode parar Né mano A gente conquista os bagulhos Através do trampo Né velho Então não pode Pode parar não Aqui vamos Sempre esquece de deixar Meu carro baixinho Assim mano Muito top Isso é louco Tem que fazer um polimento Nele Se quiser fazer uma parceria Pra fazer um polimento Nele aí A gente divulga também Não tem problema não Mano Divulga a loja Mas tá precisando Fazer um polimento Como é que não consegue Passar aqui Ficamos ligeiro Com buraco E é isso Ó o buracão aqui ó Meu pai Então é isso aí rapaziada Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho É isso que eu passo dia a dia Passo coisas piores ainda Vou filmar muito ainda pra vocês Então fortaleça Tamo 1 a 19 mil inscritos A gente vai chegar logo logo Se Deus quiser Tamo ralando pra isso Fortaleça Compartilha com 10 amigos Rapaziada Muito obrigado por tudo É nóis E fui mesmo Ativa o sininho 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 Ativa o sininho